Fala galera, sou Luiz Lopes, vídeo de hoje vou apresentar essa aqui ó, novíssima Oji Agile Pro XT Carbon, então bora lá! Então galera, antes de apresentar essa máquina aqui, vamos falar aí sobre o apoio que o Rio Grande do Sul tá precisando aí de todo o Brasil, né? Muita gente apoiando, então nós vamos disponibilizar aqui duas chave PIX de lugares que a gente entende que realmente tá distribuindo esses valores de forma assertiva, né? Pelo que nós estamos vendo, então pra poder ajudar o Rio Grande do Sul com tudo que tá acontecendo aí, então bora lá galera! Lembrando que aqui na loja também, na loja física, nós estamos arrecadando donativos pra poder fazer essa distribuição, então aqui a gente não tem uma chave PIX nossa pra poder receber valores, mas a gente tem um espaço aqui onde a gente arrecada alimento, ração e agasalhos, né? Porque agora vai chegar o auge do inverno aí e vai ficar frio galera, então agasalho vai ser muito importante, beleza? Agora falando sobre a máquina aqui, essa bike aqui, né? Que ela foi recém-lançada e já é um super objeto de desejo, né galera? Então quem não quer uma auge Agile Pro, tá? XT, essa bike aqui ela vem com o grupo XT, possui duas cores que nós já vamos mostrar pra vocês, estamos com as duas cores montadas aqui na loja. Essa bike aqui ela vem super bem equipada galera, vem já com uma suspensão Fox StepCast, né? Uma Fox Performance 32 de 100mm de curso, então é uma suspensão super leve e funcional com sistema de travamento, tá? Então travamento remoto aqui. A bike agora, 2024, tá vindo com canote retrátil também, então a galera pode ver aqui ó, um canote retrátil, tamanho, tamanhos L e XL, o canote vai possuir 150mm de curso e tamanhos S e M, tá? Que são os quatro tamanhos da bike, vai ser 125, que atende muito bem, tá galera? Então os tamanhos serão S, M, L e XL, ou seja, 15,5, mais ou menos ali, 17, 19 e 21, tá? Essa bike ela veio com vários detalhes, né? O quadro dela galera, tá sensacional, tá? Vamos lá, possui 68 graus, né? De ângulo da direção, então é uma frente aberta, vai trazer bastante instabilidade. O seat tube, ou seja, o cano do canote é de 75 graus, então ele é pra frente, um pouco mais pra frente do que muitas outras bikes, né? No ano anterior já era, de 75 graus também, duas diferenças de geometria. A frente ficou um pouquinho mais curta, né? Então 5mm mais curta esse top tube da bike agora, e também a traseira. Então a bike ela ficou toda mais curta. A traseira agora tem apenas 432mm do eixo da roda até o eixo do central. Então é uma traseira bem curta nessa bike, que ajuda a trazer mais agilidade, traz mais aderência também, né? Nas escaladas, principalmente quando é uma subida mais íngreme com o cascal e tudo, então ela tende a tracionar ainda melhor. Mais um detalhe, como que a Oji conseguiu fazer isso na geometria? Eles baixaram o triângulo traseiro, né? Esse detalhe aqui que muitas marcas, inclusive internacionais, estão trabalhando dessa maneira, reduzindo, baixando esse triângulo traseiro da bike, fazendo com que a traseira consiga ficar ainda menor e aumentando a rigidez dela, tá galera? Então quando você exerce força aqui, ó, no pé de vela, ela tende a torcer menos o quadro. Torcendo menos o quadro, ela transfere mais potência pro eixo, né? Pro K7, fazendo, melhorando também a atração, né? Com tudo isso, ganhando mais watts, né? Porque torcendo menos, ela tende a transferir mais a potência diretamente pro pé de vela, do pé de vela pro K7. Vamos lá, um outro detalhe que ficou muito legal nessa bike, a largura. Ela tá vindo equipada com pneu 29 por 2.40, galera. E olha o espaço que sobra aqui, ó. Passa o dedo tranquilamente, bastante espaço em cima. Então é uma bike que ela tende a não entupir fácil, tá? Galera, mesmo rodando com pneu 2.40, sobra bastante espaço. Então quando pega aquele barral que começa a travar a bike com tudo, essa bike aqui, ela tende a rodar mais até, né? Por acaso, se um dia acontecer de começar a travar por causa do barro, né? Então ela tende a rodar em mais terrenos. Tem bastante espaço até pra colocar um pneu mais largo se quiser. Difícil, né, galera? Já vem com 2.40, a tendência é que quem comprar a bike rode com esse pneu até gastar e depois acabe trocando por um pneu da mesma largura ou então até um pouco mais estreito, tá? Não mais largo. Detalhe que a Oji fez nas Agile Pro, né? Aqui, o Oji Advanced Carbon, tá? Então é o Carbono Super Light. Esse detalhe aqui em cima, né? Que ele imita um Rock Garden, né? É um desenho como se fosse um Rock Garden mesmo, com a escrita Pro bem grande. E o Oji, a Oji decidiu escrever menorzinho, né? Então temos essa cor aqui, que é a com... Ela é grafite com vinho, tá? Aqui a parte de cima é vinho. E a escrita, ela parece um alumínio escovado, mesmo sendo um quadro de carbono. E a cor verde, que é essa outra aqui, já vou mostrar elas, né? Essa já deu um debate aqui na loja, galera. Porque uns acham a grafite com vinho mais bonita, outros acharam a verde. E aí, o que você acha? Deixa nos comentários também, tá? Que é essa aqui, ó. Verde, um verde militar, tá? Com dois suportes de caramaiola, né? Tanto embaixo quanto no City Tube aqui, né? No Down Tube City Tube. E aqui o mesmo detalhe, que imita um Rock Garden com Pro. E aqui é de fazer o City Carbon. Tá? Canote e retrato e tudo. Então, aqui é uma bike tamanho L, que a gente tá mostrando verde. E aqui é uma M, grafite com vermelho. Ela parece uma bike menor, né? Mais baixinha. Por causa do desenho do quadro também, né? O visual da bike, quando você bate o olho, parece até que é uma bike S. Mas essa aqui, a gente tá falando de uma bike M, tá? Vários outros detalhes pra poder mostrar da bike. Mesa e guidão, né? Então, agora é uma mesa de 70mm. Então, é uma mesa mais curta, tá? ITM também. Voo. É, guidão. Um guidão mais largo, de 720mm, tá? Então, a Oji aumentou o guidão pra montar essas novas bikes. Freiozão. Shimano XT, galera. Então, a bike é toda fechada no XT. Até o freio que vem com aquele super ajuste, né? Que eu sempre falo aqui, porque é muito funcional. Você consegue deixar uma saneta mais baixa ou mais alta. E ainda esse freio aqui, você regula o curso livre. Deixando já aproximando as pastilhas e afastando as pastilhas. Muito interessante também, quando você vai rodar num dia que tem muito barro, deixar a pastilha mais afastada, evitando que ela tenha um desgaste sem utilização do freio, né? É só de passar no disco, até ela ficar mais difícil de ficar pegando. Quem nunca rodou no barro e fica aquele barulhinho, né? Crem, crrem, crrem. Boa a sonorização. O que vocês acharam? O bocão tá rindo aqui. Tá? Mas enfim, vamos lá. Então fica fazendo barulhinho. Aqui você consegue deixar a pastilha um pouco mais afastada. E falando em deixar a pastilha mais afastada... O bocão acabou de derrubar a GoPro. A bike, ela vem fechada no XT mesmo, galera. Porque até o rotor de freio é o MT800, que é da linha XT. Que é um freio a stack, tá? Então, aquela tecnologia pra poder refrigerar melhor os rotores de freio. Na frente, 180mm. E atrás, 160mm, galera. Cubos DT Swiss, né? Modelo 350. Que DT a gente sabe que tem muita rolagem. Daí vem pé de vela XT. Com coroa de 34 dentes. Corrente XTM 8100. Vindo pra cá, um K7 XT também 1051. E mais o câmbio XT, também modelo M8100. Tá? Esse quadro, ele é com sistema gancheira UDH. Também compatível com o sistema Zizran T-Type. Tá, galera? Então, vai caber qualquer relação nessa bike mesmo. Beleza? Faltou falarmos sobre o preço e o peso. Então, primeiro, vamos pesar a bike. Daqui a pouco eu falo o preço que ela tá no dia da gravação, né? Hoje. Bora lá! Então tá, galera. Agora vamos saber o peso da bike. Eu tive que virar o selinho aqui, né? Só pra poder não atrapalhar na pesagem. Vamos lá. O modelo anterior era 10,470, mas não vinha com canote retrátil. Esse modelo, ele tende a ter o quadro mais leve, né? Então, ela tende a ser mais leve por conta disso. Só que já vem com canote retrátil. Acredito que vai estar em torno de 10,7 centos. Mas, vamos ver agora, né? A diferença de canote retrátil, ele deve dar umas 400, 50, 500 gramas. Mas, né? Por conta desse detalhe do quadro ser mais leve em si, vamos ver, né? Pneu é mais largo também que o modelo anterior. E agora? Aí, ó. 10,750. Um excelente peso, tá, galera? Pra uma bike já com canote retrátil instalado. Tá? Lembrando que a gente sempre pesa ela sem os pedais. O tamanho que eu tô pesando é o tamanho médio, tá? Então, tamanho M. E aqui também estamos falando de uma bike que vem com os 14 meses, né? Pelo menos hoje, no dia da gravação, ela tá vindo com os 14 meses de seguro grátis que a Oji fornece. E essa bike também, ela tá saindo por 22.900. Mas você pode acessar lá, upgradebikes.com.br. Ou então, chama no WhatsApp, né? Pra fazer alguma negociação diferenciada e especial. Beleza? Fala que assistiu esse vídeo no YouTube. Que a galera consegue um super cupom pra você, será? Será? Então, chama no WhatsApp lá também, galera. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Espero ter ajudado você a pedalar mais e melhor com esse vídeo. E também, né? Aqui um super upgrade, né, galera? Então, faça upgrade. Você merece. Valeu! Valeu!